Alô, amigos do Impacto, estamos falando sobre nutrição. Vamos conversar com a nutricionista, a Daphne Bridget. E hoje é um assunto tradicional, a importância do café da manhã. Isso. Então, muitas pessoas conhecem ou desconhecem também a importância da primeira refeição do dia. Então, o que acontece? Durante a noite, a gente fica em período de jejum, um longo período de jejum. Mas ainda o nosso corpo continua gastando as energias para o funcionamento do organismo, os batimentos cardíacos, a respiração, né? E também acontece a detoxificação do nosso corpo, o que vai gerar alguns radicais livres nesse amanhecer, né? Então, quando a gente acorda, é importante a gente ter uma refeição completa para repor essa energia que a gente gastou durante a noite nesse período de jejum e também os antioxidantes para ajudar a eliminar esses radicais livres que surgiram, né? Então, o corpo está trabalhando constantemente durante o sono. Então, a gente precisa desse café da manhã completo, uma refeição que traga, forneça todos esses nutrientes para a gente começar bem o nosso dia. Então, as frutas, sucos de frutas fornecem energia e vitaminas e minerais que vão auxiliar nessa limpeza do organismo. A gente tem aí, fonte primordial de energia, os pães, aveia, tapioca, né? Então, a gente pode estar fazendo várias combinações. E também seria interessante ter alguma gordura boa para o nosso corpo, né? Então, a gente vai dizer que a gordura é sempre ruim, mas não, a gente também precisa dar. E uma fonte interessante seriam as castanhas, as nozes, né? Até mesmo a questão da manteiga, se for em pequena quantidade, né? Por exemplo, para passar ali no pão, que é o cilindro, né? Para deixar mais gostosinho, o pessoal realmente gosta, né? Pode ser também. Então, dessa maneira aí, a gente vai começar bem o nosso dia, vai repor a energia e auxiliar o corpo a eliminar essas toxinas que acabaram sendo liberadas durante a noite. Então, é fundamental. Tem até aquele ditado, né? Café da manhã como um rei, almoço como um príncipe, jantar como um mendigo, né? As pessoas falam. É verdade. Os americanos têm muito essa linha, né? Exatamente. Então, realmente, a gente precisa ter esse café da manhã muito bem colocado, né? Com todos esses nutrientes para nos oferecer, para a gente iniciar bem esse nosso dia. Qual que são as vantagens disso? Então, além da gente repor a energia e ter a fonte de antioxidantes, nós vamos ter aí uma melhora da concentração durante o dia, né? Tem estudos que mostram que as pessoas que fazem o café da manhã, elas têm uma função cognitiva melhor, mas eficaz. Um rendimento. Um rendimento. Então, conseguem se concentrar melhor, as notas na escola são maiores, né? Então, tem um rendimento maior no trabalho também. Então, é importantíssimo, né? E também auxilia no intestino, na função cardiovascular, a circulação do corpo fica mais facilitada. Então, o café da manhã é realmente importante. Mais regulado, né? Isso. E aí também tem o outro lado, o que não fazer, né? Então, o interessante seria não ficar em jejum, principalmente quem acorda muito cedo, né? E vai almoçar lá por alto do meio-dia, só. Então, ter espírito muito longo, porque já teve a noite de jejum. Aí vai continuar a jejum à tarde da manhã, então não seria interessante. Principalmente para quem vai sair de casa, para o trabalho ou para a escola, né? Então, não é interessante. Não ficar nesse intervalo. E também os produtos muito processados, né? Biscoitos recheados, coisas com muito açúcar, principalmente açúcar branco, doces, né? Então, não seria indicado nesse primeiro horário, tá? Eu ia até perguntar para você, geralmente o pessoal vai aquelas tiras de bacon. Isso aí é uma coisa totalmente... É, a gente deve evitar, né? Assim, no dia a dia, o fundamental seria colocar pães integrais, cereais integrais, né? Aveia, por exemplo. Ter uma fonte de proteína aí com queijo, leite, um iogurte, né? As castanhas, como eu mencionei... Omelete seria indicado, assim, uma omelete? Omelete, excelente. É uma excelente pedida, né? Por esse horário. Acompanhada com café ou com chá, né? Com um pouco, pouco açúcar se utilizar, né? E as frutas, né? Que vão auxiliar muito nesse momento também. Então, esse seria um café da manhã mais balanceado, mais interessante. E indicado para um bom dia de trabalho. Isso aí. Tá ok. Obrigado, Daphine. Obrigado.